Olá, eu sou Ana Isa Sá, gravando mais um vídeo pra você. O tema do nosso vídeo hoje é foque em criar fontes de renda. Antes de dar continuidade, eu quero que você se inscreva no meu canal, se você ainda não for inscrito, dá o seu like e compartilha com seus amigos esse vídeo que eu tenho certeza que vai ser de valia pra eles, né? Você ter conhecimento pra eles, tá? Eu quero hoje conversar com você sobre marketing multinível, ou pra algumas pessoas, MNN, marketing de rede. Eu quero conversar com vocês sobre o que me levou a trabalhar nessa modalidade, o que me levou a trabalhar com marketing multinível. Nós sabemos que hoje o nosso país tem vivido dias difíceis, né? Nós temos vivido aí momentos muito acirrados na vida financeira do nosso país. A cada dia nós vemos aí o número de desempregados crescer, nós já estamos a mais de 14 milhões de brasileiros desempregados. E eu acho de grande relevância eu compartilhar com você esse vídeo. Há mais ou menos um ano eu tava refletindo sobre a situação do nosso país e eu fui obrigada a fazer duas perguntas para mim mesma. E essas duas perguntas eu quero fazer pra você. A primeira pergunta é, se por algum motivo a partir de amanhã você fosse impedido de trabalhar e não contasse com a ajuda de ninguém, não contasse com ajuda alguma, sabe? Nem aposentadoria, nem seguro-desemprego, nem ajuda de amigos. Por quanto tempo você sobreviveria? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu quero fazer pra você é, se isso acontecesse com você, Quanto tempo você seria capaz de sobreviver com o dinheiro que você tem hoje? Quanto tempo você seria capaz de sobreviver com o dinheiro que você tem na sua conta? Se é que muitos nem têm, né? Conta apenas com aquela renda que recebe semanal ou mensal ou quinzenal. Fica muito limitado. Mas eu quero compartilhar com você nesse vídeo pra que você se faça as duas perguntas. Se você ficasse impedido de trabalhar hoje, em quanto tempo você sobreviveria? E se isso acontecesse, quanto de dinheiro cairia na sua conta no final do mês? Quanto de dinheiro você receberia no final do mês se isso acontecesse com você? E eu quero dizer pra você que não e nunca sustente a sua vida, a sua vida financeira em uma única fonte de renda. Você precisa ter mais de uma fonte de renda. Porque se uma quebrar, se uma não der certo, você tem outra. Se uma não funcionar, você tem como se sustentar. Se tem uma que pode ir livre, você pode se sustentar com uma outra. Então foque em criar fontes de renda. O segredo pra você se manter e ter segurança financeira, e uma forma de você ter muitas fontes de renda, é o marketing multinível. É o MNN. Eu, por exemplo, trabalho em uma empresa e essa empresa me dá a possibilidade de ter nove formas de renda. Depende do meu desempenho, depende do meu desenvolver, o trabalho da minha empresa. Mas a minha empresa, ela me dá a possibilidade de eu ter mais de nove fontes de renda. Eu estou gravando esse vídeo pra te dar uma dica. O marketing multinível é uma ótima fonte de renda. O marketing multinível é um negócio do século XXI. O marketing multinível tem revolucionado muitas vidas, muitas famílias. E eu quero compartilhar com você da bênção que é o marketing multinível. E eu quero dar uma dica pra você, escolha uma empresa boa. Existem muitas empresas no mercado. Existem muitas empresas sérias. Existem empresas de marketing multinível que muitas pessoas confundem com pirâmide. Há uma diferença entre pirâmide e marketing multinível. O marketing multinível é uma empresa que tem um produto. Ela é associada à Associação Brasileira de Ventas Diretas. É uma empresa séria. É uma empresa que dá um sistema de educação pra você se sustentar. Ela não te deixa sozinha. Então, eu quero dar pra você essa dica. Pense e comece a trabalhar com o marketing multinível. Pense e comece a trabalhar parte do seu tempo. Não com uma fonte principal ainda. Não aconselho ninguém de princípio deixar o seu emprego, deixar a sua atual fonte de renda. Mas, pode conciliar, sabe? Pode conciliar com o que você já faz, você trabalhar com o marketing multinível. Então, o que eu digo pra você? Escolha uma empresa boa. Escolha uma empresa séria. Que já esteja no mercado. Que faça diferencial. E tenha essa segunda fonte de renda. Parte do seu tempo para essa outra empresa, para essa fonte, para essa outra forma de renda. E eu digo pra você que é uma excelente oportunidade. É uma excelente oportunidade de emprego, de fonte de renda. Bastante de você tirar uma boa renda pra sua vida financeira. Pra poder sustentar seus negócios, sua família e suas obrigações. Você precisa entrar em uma empresa que te alinhe, uma empresa que te ajude. Porque se você ficar sozinha, você não vai muito longe. Você não vai muito longe. E eu quero dizer pra você que a empresa a qual eu estou afiliada, a qual eu trabalho, gosto muito. Supre aquilo que eu gosto de fazer. É uma empresa séria, uma empresa que tem produtos maravilhosos. E eu digo pra você. Eu tenho uma equipe. Eu acompanho a minha equipe. Eu dou apoio à minha equipe. E se você quiser trabalhar comigo nessa modalidade, eu te convido a conversar com a minha equipe. A trabalhar comigo. Vou deixar um link aqui na descrição. Pra você entender e saber qual a empresa que eu estou falando. A qual a empresa que eu trabalho. Eu vou deixar também o meu e-mail. Vou deixar também o meu WhatsApp. E vou deixar também um link pra você acessar e conhecer melhor a minha empresa. A minha loja. Eu trabalho em uma empresa que ela me dá uma loja. Onde as pessoas, onde estiver no mundo, pode comprar diretamente na nossa loja. Então, isso é fantástico. Isso é maravilhoso. E eu quero deixar pra você aqui o link da loja. Quero deixar pra você aqui o link pra você conhecer a empresa a qual eu estou falando. A qual eu trabalho. Mas eu também vou deixar aqui meu WhatsApp, meu e-mail, meu número de telefone. Pra que você possa entrar em contato com a minha equipe. Pra você saber mais detalhes. Se você, assim, desejar e quiser fazer parte da minha rede, da minha equipe. Eu terei maior prazer em poder desenvolver você. Eu terei maior prazer pra que nós possamos crescer juntos, tá? Então, mais uma vez, eu peço pra você compartilhar com seus amigos esse vídeo. Curte. E compartilha, né? O mais importante, se inscreva no meu canal. Eu sempre estou aqui compartilhando mensagens. Eu estou sempre aqui compartilhando de assuntos que vêm no desenvolver. É isso que eu faço com a minha equipe. E eu as desenvolvo. Me chame, que terei maior prazer de ter você conosco. Me chame. Eu terei maior prazer de ter você na minha equipe. Um abraço. E até o próximo vídeo.